Olá, bom dia, bom dia amigos, bom dia a todos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas cidades IBRs, dia 15 de outubro de 2024, 21 graus em Brasília, um dia chuvoso, até que enfim amigos, passamos 170 dias sem chuva no Distrito Federal, agora ela veio com força e hoje dia 15 de outubro é o dia do professor, hoje homenageia-se o mestre do ensino, hoje é o dia do professor, estou exatamente comemorando aonde tem mais professores no Distrito Federal a cidade de Ceilândia, já começando a chover, estou na QNM 7 de Ceilândia, Distrito Federal e vai chover bastante amigo Ceilândia, Distrito Federal aí pra vocês amigo, a maior cidade do Distrito Federal A QNM 7 Aí pra vocês, professores, aqueles que nos ensinou a tabuada, o ABC aqueles que fazia a rodinha de matemática Parabéns ao dia dos professores Aqui amigos, vou fazer um passeio Por Ceilândia, Distrito Federal aí pra vocês Aproveitando, já pedindo àqueles que queiram conhecer um pouco das cidades satélites do DF É só acessar o canal Oliveira nas cidades IBRs Conhecer um pouco mais das cidades do Distrito Federal No dia do professor, estou passando em frente uma quadra de esporte Já chegando à avenida principal aqui das QNM QNM Ceilândia Distrito Federal, a capital dos nordestinos 11 horas e 37 minutos, 21 graus Aí pra vocês Passando em frente a Gesso Avenida, aonde eu compro Material de construção Essa avenida são As lojas de materiais de construção aí pra vocês Campeão da construção Já em frente à administração regional Shopping popular e administração regional, amigos Aí pra vocês Administração regional de Ceilândia O Distrito Federal não tem prefeitura nas cidades satélites Tem administradores nomeado pelo governador E o administrador aproveita e faz um cabide de emprego Aos parentes e amigos Ceilândia Ceilândia Distrito Federal QNM3 Vende-se uma casa Ah, amigo, aí Galera vendendo casa Essa época Aqui É difícil Vai curtindo aí, amigo Você que já morou no Distrito Federal Nas cidades satélites Você que quer conhecer um pouco Aproveita Inscreva-se no canal Pra poder Receber aí as notificações dos vídeos Pra isso Pra isso você inscreve Ative o sininho E toda vez que tiver um vídeo novo Já vem a notificação pra você Inscrever-se É de graça E você fica conhecendo Através do celular Do computador As cidades satélites Com via MN2 Via MN2 aí pra vocês Assiste o vídeo Por completo, amigos Porque eu já passei Em várias quadras E aí você fica conhecendo Certo? Vamos mais Uma quadra De Ceilândia Sul Distrito Federal Na QNM4 Setor Guariroba Aí pra vocês QNN QNN, amigos Aqui Já é pá Pá é QNN QNN4 Conjunto F Aí pra Vocês Nesse setor No dia do professor Eu estou passando Na escola Classe 21 Galera Na classe 21 De Guariroba Onde já morou Um inscrito que mora em Manaus Cruzada cristã pentecostal Sede nacional Sede nacional Sede nacional Ao lado da escola classe 21 De Guariroba QNN6 O meu amigo lá de Manaus Me pediu um vídeo Da Guariroba Tá aí pra vocês Especial Especialmente pra você de Manaus Que eu sou tão esperto Que eu não anotei o seu nome Mas você morou aqui Há 30 anos Atrás Exatamente Nessa quadra Aqui QNN6 Guariroba No dia do professor Todos Os brasileiros Têm um pouco De professor De técnico De futebol O meu abraço Pra todos Principalmente Os meus professores De vídeos Aprendo bastante Com eles Luiz Eduardo Do canal Da rodagem Lá de São Luiz Do meu amigo Fábio Gomes Na BR Jonas Tá piscando Tá gravando Só tenho A aprender Com essa galera Beleza? Aqui na QNN6 Mais um colégio Amigos Mais um colégio Aí Pra Homenagear Aos nossos Professores Mais um professor Do canal Rota Do Nordeste Aprendemos Bastante Com Rodrigão Meu abraço Aí Rodrigão Valeu Galera Estou na Via MN2 Guariroba Aqui eu já Deixo meu abraço Pra todos Uma boa Semana E vou Ficando Por aqui Valeu Desejando A todos Uma boa Semana Uma terça Feira Pra todos Um pouco Chuvoso Na Ceilândia Mas Abafado Ainda Galera Valeu Um abraço Fui Agora Eu não Vou Ficar Mais Conversando Fiado Aqui Na Via MN2 Valeu Um abraço Fui Fiquem Com Deus Amém